Bem-vindo à série de vídeos da New Holland How-To. Neste episódio, vamos ver como usar a função Memory Shuttle nos tratores T6 Dynamic Command. A função Memory Shuttle permite ao operador guardar uma marcha em frente e marcha atrás pretendidas. Posteriormente, durante a deslocação, o sistema seleciona automaticamente a marcha em frente ou a marcha atrás escolhida. Premindo o ícone da roda dentada no canto superior esquerdo do monitor Intelliview 4 ou através do teclado, acertemos ao menu Memory Shuttle. Com o Memory Shuttle desligado, a marcha em frente e a marcha atrás corresponderão uma à outra. Portanto, ao deslocar-se para a frente em B4, a marcha atrás permanecerá em B4. Com o Memory Shuttle ligado, a marcha em frente e a marcha atrás são independentes uma da outra, mas o condutor deve permanecer na mesma gama. A marcha em frente é agora B6, a marcha atrás é B4, e permanecerá assim até o operador selecionar uma mudança diferente. O Memory Shuttle não funciona se usar a gama B em marcha atrás e depois a gama C em marcha em frente. Música 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 Música